O brincar ao ar livre para as crianças é fundamental para o seu desenvolvimento integral. É lá que ela aprende com e na natureza, aprende a socializar, além da saúde, é claro. Por isso que a gente está falando também do aspecto de como a poluição do ar pode afetar a saúde delas. É uma iniciativa para dar visibilidade ao tema poluição. Então nós adesivamos alguns trens, estamos com vídeos sendo exibidos em nossos monitores de estação e de trens também. Aproveitando para trazer o engajamento desse tema, a importância de falarmos sobre o combate à poluição. A poluição do ar afeta em especial as crianças e quando elas estão ao ar livre, de certa forma nas cidades, grandes centros urbanos como a gente vive, ela pode acabar inalando mais essa poluição do ar. Então é fundamental que a gente crie condições para que ela possa brincar lá fora com uma qualidade do ar, um ar mais limpo.